Opa, olá, eu sou o Júnior Portari, sócio da consultoria de vendas B2B, a Agrega Vendas. Eu também sou professor lá dos cursos de MBA e Vendas e Marketing da FGV, da Fundação Getúlio Vargas e outras universidades. E eu também sou palestrante de vendas e criador do curso Prospecção 2X, é um curso de prospecção e vendas B2B. Mas esse vídeo é pra comentar com você que eu já consumo os produtos e os serviços do Paland desde que ele começou nesse mundo digital e olha que já faz um bom tempo. E eu conto pra vocês, esse é meu testemunho, meu depoimento, que até hoje ele tem entregado serviços e produtos, mas olha, fantásticos. Eu acho que essa palavra é forte, mas é isso mesmo, fantásticos. Inclusive, nosso time e eu, aqui da Agrega Vendas, a gente participa de várias edições do CopyFest. Não sei se você conhece, mas é um baita de um evento de copywriting, que por sinal, a cada edição está um melhor que o outro. Eu também já devo ter lido todos os livros e feito todos os cursos que o Paland entrega, que ele vende. E uma coisa que eu aprendi com ele, com o Paland, e tenho colocado em prática, e eu aprendi isso no penúltimo, não no último, no penúltimo CopyFest, que a gente está testando aqui e que já começa a dar frutos, a apresentar bons resultados, e é só o começo, né? A capilaridade, ou seja, a gente se posicionar ou posicionar nosso produto, nosso serviço, em tudo quanto é lugar, digitalmente falando, né? E porque também não fora do digital, mas principalmente no digital, e isso tem começado a funcionar bem. Portanto, se você está pensando em adquirir um produto ou um serviço dele, você fecha os olhos e você vai em frente, porque vai funcionar muito bem. Beleza? Esse é um depoimento, um abração para você e para o Paland e tudo de volta.